Fala pessoal, Lucas do Neve Estreios aqui. Estou aqui para falar um pouco sobre o nosso veículo de expedições e viagens. A nossa escolha foi uma carreta off-road, porque ela nos permite andar em estradas de terra e em lugares remotos, que a gente teria muita dificuldade de ir se fosse com um motorhome convencional. Outro ponto positivo da carreta é a possibilidade de você deixar a carreta no local que você está acampado e você sair com o carro livre para fazer seus passeios e suas expedições com o carro vazio. A carreta possui uma estrutura elétrica com bateria, gerador e sistema solar. Também uma parte hidráulica com torneira, chuveira a gás, banheiro porta-pote e fogão a gás duas bocas. Acompanhe nossos vídeos nas nossas redes sociais para saber de tudo sobre nossas viagens e este projeto. Até mais!